Olá pessoal do YouTube, eu estou aqui de novo e o assunto de hoje é espiritismo versus espiritualidade. Espiritismo para algumas pessoas é uma religião, para outros é uma filosofia e até mesmo para algumas pessoas é uma ciência. E espiritualidade? Eu entendo espiritualidade de duas maneiras. Primeiramente, espiritualidade de caráter individual, que significa você, aquilo que você sente, como você percebe a vida, como você sente as pessoas que estão próximas a você, as pessoas que estão distantes de você, enfim, tudo. Isso é interno, é seu, ninguém toca, ninguém mexe e não tem nada a ver com a religião. E espiritualidade de caráter amplo, que significa, como vamos entender isso, o mundo espiritual, onde vivem os espíritos, onde as manifestações espíritas acontecem. Falando de espiritismo, o espiritismo foi codificado por Allan Kardec no século XIX. Tratava-se de uma pessoa completamente cética, que não acreditava em nada. Aí eu pergunto, como é que uma pessoa tão cética acaba se tornando o maior expoente do espiritismo no mundo? E sobre esse assunto eu acho super importante a leitura, pra quem quer conhecer a história dessa grande pessoa que foi Allan Kardec, a leitura da biografia Kardec, a biografia de Marcel Souto Maior, escritor brasileiro, jornalista, também foi autor do livro As Vidas de Chico Xavier. E pra entender bem o espiritismo eu acho super importante, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Como eu ia dizendo, o espiritismo então, pra algumas pessoas é uma religião, pra outras é uma filosofia. E no quesito filosofia é importante a gente observar que mesmo as pessoas sendo de diversas religiões, e são tantas, mas acaba frequentando o espiritismo, sempre os espíritas conversando com médiums, procurando curandeiras, benzedeiras, ou mesmo lendo obras espíritas, obras psicografadas. Tem a ver com a filosofia do espiritismo. Elas não conseguem compreender, ou elas não conseguem aceitar, ou também não conseguem assumir o espiritismo como uma religião, porque ainda precisam daquelas formalidades. Mas a doutrina dela acaba se tornando importante pra muita gente, que é simpatizante do espiritismo, porém não usa isso como uma religião. Mas ele procura o espiritismo como uma luz maior pra sua vida. O espiritismo, ele não tem também uma preocupação de ficar convertendo as pessoas pra sua filosofia, ou pra sua doutrina, como quiserem chamar. O espiritismo, ele não precisa disso. O espiritismo tem o tempo a seu favor e a paciência de mostrar o que precisa ser mostrado no seu devido tempo. E o espiritismo como ciência. O espiritismo como ciência parece tão difícil de entender como espírito e ciência podem bater, né? Eu mesmo acho um pouco complicado. Mas pra Allan Kardec, não é difícil entender o pensamento dele. Ele compreendia o espiritismo, as atividades paranormais que aconteceram em sua época, como algo que tivesse que ser observado criteriosamente e posteriormente comprovado. E pra isso era necessária a constante observação sobre os fatos, sobre os grandes eventos espíritas que aconteciam. Eu comprei no espiritismo como religião, cuja filosofia vem do mundo espiritual, vem de espíritos superiores. Porque somente, gente, somente espíritos superiores, espíritos realmente de luz, conseguem escrever o que tá escrito aqui. Dentro do evangelho segundo o espiritismo, não há nada que, nossa, pudesse assustar as pessoas, ou que justificasse as pessoas às vezes estarem chamando o espiritismo de macumba, de feitiçaria, de bruxaria, seja lá o que for. Aliás, eu acho ridículo as pessoas que usam o meio espiritual pra ficar fazendo mal. Existe, existe. Existe quem queira o mal e que busca este meio espiritual. Gente, o meio espiritual é lindo, é sagrado. Mas vamos combinar uma coisa, quem quer fazer o mal, basta só pensar uma. Uma pessoa que faz isso, ela não é espírita. É feio, gente. Voltando. Como compreender o ser humano? Primeiro que a gente nem deve tentar, né, porque é muito difícil. Por que tanto ódio? Por que tanta raiva? Por que tantas pessoas fazem mal pros bichos? Muitas vezes as pessoas têm sentimentos que ela não consegue nem mesmo ela apontar uma causa coerente praquilo que ela sente. Porque muitas vezes a causa não tem raiz naquela vida. Ela pode ter raiz numa vida passada. A espiritualidade de caráter individual, como eu disse antes, é aquilo que você sente. Justamente por ser aquilo que você sente, é que eu compreendo essa espiritualidade como algo que não está diretamente associado a nenhum tipo de religião. É claro que a religião, seja ela qual for, desde que ela não beira o fanatismo, ela tem a tendência de ajudar o ser humano a encontrar uma luz interior. Porque todas as religiões têm, no seu primordial conceito, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é inquestionável numa religião. Acho que se a religião não colocar isso como máxima, não é religião. Pra mim ela não vai ser religião. Somente espíritos muito primitivos, materialistas e não materialistas apenas no sentido de dar valor demais à matéria, ao dinheiro, como muitas vezes a gente compreende. Mas materialistas no sentido de estarem completamente ainda ligados à matéria, de uma maneira que só basta ver o sofrimento no outro, de se divertirem com sangue. É um absurdo. Em pleno século XXI isso ainda. Quando a gente volta pro passado e assiste, por exemplo, a um filme como O Gladiador, o quanto aquele povo primitivo, eles gostavam de ver os homens duelando na arena e ver suas cabeças rolando pelo ar. E hoje em dia isso é algo completamente inaceitável. Ainda fazem mal e ainda se divertem. Ou seja, o que são eles? São espíritos que não evoluíram. Esse conhecimento acerca da espiritualidade acaba trazendo essa luz. Eu não consigo entender como as pessoas acham que a vida não é mais do que isso. Que aquela pessoa, ela nasce cruel, por exemplo, e que não há amor nela. Claro que há. Só que ela ainda não se deu ao direito, ao prazer das coisas sublimes. A espiritualidade desenvolvida é o espírito evoluído. Como o espírito evoluiu? Obviamente, quanto mais bondade e respeito às pessoas, as escolhas que as pessoas fazem, isso tudo tem a ver com o espírito evoluído. Quando eu falo em espiritualidade de caráter individual, eu estou falando sobre várias coisas. O perdão é um bom exemplo. Por exemplo, alguém me fez mal. É difícil você perdoar? É. Claro que é difícil você perdoar. Perdoar verdadeiramente. A ponto de você esquecer completamente que aquilo aconteceu a você. Enquanto a gente lembra, é como se aquela ferida ainda estivesse ali, de alguma maneira, residindo num certo espaço dentro da gente. E todas essas boas filosofias vão dizer pra você perdoar. Mas até que ponto você consegue? E você pode até tentar. Tentar esquecer e aquele mal ainda fica dentro de você. Tem a ver com a sua espiritualidade. O perdão é só um exemplo. Mas quantas coisas acontecem? O quanto, por exemplo, somos capazes de dar mais valor às coisas que a gente compra do que os sentimentos que verdadeiramente possuímos. Por exemplo, quando você se aproxima de uma pessoa, é só por interesse. Ou quando você, de repente, perdoa o mal que alguém lhe fez, também só por interesse. É muito fácil na vida da gente ganharmos bajuladores com aquilo que nós temos. O que eu queria dizer era espiritismo, espiritualidade de caráter individual e espiritualidade de caráter amplo, que não tem muito o que falar porque é o meio espiritual. Aquilo que a gente não enxerga, onde as manifestações espíritas acontecem. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espiritismo versus espiritualidade. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários. Se você gostou, curte, compartilhe, deixe suas mensagens. Vamos conversar mais. Lembrando que esse é um canal só de opinião. que este é o meu mundo. Eu sou Fernanda Rusver e aguardo vocês no próximo vídeo.